Olá, tudo bem? Me chamo Fernanda. Eu resolvi fazer esse vídeo bem rapidinho. Eu trabalho no ramo da beleza e eu tenho umas clientes que têm me perguntado referente ao cicatri-bem. Algumas dúvidas referente ao funcionamento, se ele é bom, se ele vale a pena. Então, após muitas conversas e feedbacks, algumas já estão até mesmo utilizando. Por isso, eu vim também falar um pouco sobre essa experiência que algumas clientes estão tendo com esse produto, que é o creme. Então, o cicatri-bem é um creme regenerador, que também serve como uma prevenção. Então, por exemplo, se você estiver iniciando uma gestação ou até mesmo sentiu que acabou aumentando um pouco de peso e quer prevenir já que você tenha estrias, você também pode estar utilizando cicatri-bem como prevenção. Mas nos casos de quem já possui estrias há mais tempo, estrias antigas, estrias novas, ele trata essa pele. Como a tecnologia, nanotecnologia, não é verdade, ele tem uma alta tecnologia, que esse creme, ele entra nessa pele, nessa derme e trata essa pele separada, que são as estrias. Então, o cicatri-bem, ele acaba causando, trazendo uma regeneração dérmica. Ele acaba causando uma compressão, então faça regeneração, essa renovação da pele, tornando as estrias atuais imperceptíveis. Só passando um alerta bem rapidinho pra você, caso você está atrás do site mesmo, oficial, pra compra ou gostaria de comprar esse produto, é muito importante cuidar muito onde você vai comprar, por onde, né? O site oficial, somente é nele que você consegue comprar o cicatri-bem, tá? Site oficial. Não é comercializado em plataformas, em sites de venda como Mercado Livre, OLX, Shopee. Então, pra te ajudar, o site oficial, né, que as minhas clientes estão comprando, estão adquirindo o produto, é nesse site que eu vou deixar abaixo desse vídeo pra você não perder o seu dinheiro, né, e não cair em algum site aí de fraude, né, o que é o que está acontecendo muito ultimamente. Então, só fica atento a isso. Então, segundo o feedback, as fotos que eu vi das clientes, né, antes e depois, elas estão tendo grandes resultados, né, a maioria delas estão usando no mínimo três meses, então o tratamento, né, o aconselho, né, o aconselhável é utilizar por no mínimo três meses, né, o de uso pra ter melhores resultados, né, inclusive o próprio produtor, né, da cicatri-bem, ele indica que você vai tirando fotos de período em período pra você conseguir ter uma noção maior, né, dos resultados que o cicatri-bem está lhe trazendo. Porque muitas vezes você tá utilizando, a gente tá tendo algum retorno, mas você acaba acostumando com aquela imagem. Então, acaba não tendo aquele retorno tão visível. Então, é muito importante você ir tratando, colocando os cremes, né, o cicatri-bem duas vezes ao dia, pela manhã e pela noite, e aí tirando também fotos, né, a cada duas semanas, a cada um mês de uso, pra você conseguir enxergar, né, esse resultado. Vale a pena ressaltar que os homens também podem utilizar, então é qualquer pessoa que tem estria e queira tratar. É aprovado também pela Anvisa, então, né, está conforme as leis. E eu vou ler pra vocês também, bem rapidinho, o que compõe o cicatri-bem, né, o que é essa fórmula mágica que regenera a nossa pele. Ele possui óleo de pracaxi, óleo de amêndoas, óleo de rosa mosqueta, e tem a nanotecnologia que eu já comentei, e tem hidrociprociliane. Então, os homens um pouco difíceis, né? Então, caso você queira mais informações sobre o cicatri-bem, entre no site oficial que está aqui abaixo do vídeo, né, olhem mais detalhes, tem muitos antes e depois, muita informação legal, está com uma promoção também, né, se você levar um tratamento pra três meses, tem uma promoção bem legal no site. Então, passa lá e que vale a pena, gente. As minhas clientes estão tendo, assim, resultados extraordinários, elas estão muito contentes. Por isso mesmo que eu resolvi fazer esse vídeo. pra trazer pra vocês, né, então, um feedback positivo de que cicatri-bem é bom, vale a pena e está tendo resultados. Eu espero muito ter colaborado na escolha de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar uma mensagem aqui abaixo deste vídeo.